Olha no sul do estado, uma mulher vai ter que pagar uma multa no valor de 53 mil reais por divulgar uma falsa pesquisa eleitoral. O caso aconteceu em Laguna e a Emanuela Justino traz todos os detalhes agora. Essa moradora divulgou essas informações em um grupo de WhatsApp com mais de 200 membros. A informação foi confirmada nesse domingo e a decisão foi assinada pela juíza Elaine Cristino de Souza Freitas, que é titular da 20ª Zona Eleitoral de Laguna e também Pescaria Brava. Essas informações que foram divulgadas em um grupo tiveram capturas de telas, prints que foram utilizados para a tomada dessa decisão. Na última semana, o Tribunal de Justiça, em uma decisão publicada, informou que essa moradora poderia ser multada. E a confirmação saiu ontem, então, nesse domingo, o valor da multa é de 53 mil reais. Eles consideraram que, nesse caso, essa moradora contribuiu para a divulgação de notícias falsas em relação à votação a prefeito no município de Laguna. Segundo essa decisão da juíza, divulgar notícias, mensagens e pesquisas falsas no âmbito das eleições é considerada infração eleitoral. Nesse caso, ela ainda afirma que a liberdade de expressão não se confunde com propagar notícias subitamente falsas na intenção de influenciar a opinião pública. Ainda cabe recurso dessa decisão, mas essa informação foi confirmada, então, pela juíza, principalmente nesse período eleitoral, provando, então, que nesse caso, mesmo informações divulgadas em grupos fechados de WhatsApp, se comprovada, então, essa informação que é não oficial de pesquisas eleitorais, pode haver multa. Voltamos ao estúdio. Não pode! Voltamos ao estúdio.